Todo dia passava na frente da sua casa Aquela rua onde ela morava Aquela rua onde ela morava Quase todo dia, noite, passava em frente à sua casa Onde ela morava em frente à sua casa Raramente um sorriso me animava Tantas as vezes passei sem ver ela Na janela Quantas as vezes passei sem ver ela Na janela Aquela rua Era sempre quando eu olhava que era boa Aquela rua só era um amor Aquela rua Aquela rua onde ela morava Eu passava Pra ver só ela Uma tristeza bateu em meu peito Depois que ela partiu Depois que ela partiu Me disseram que ela vivia de amor Meu coração Meu coração Padeceu Ela via de amor Meu coração Padeceu Ela foi embora Tristeza bateu em meu peito Não teve jeito Não disse a ela 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 Não disse a ela